Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje, guris, era pra mais um episódio aqui da nossa série Random Class Vamos ter que fazer o Black Ops 2 galera, porque os outros CODs não estão mais funcionando galera Os únicos que estão funcionando é Black Ops 2, se eu não me engano, do AW e do Ghost eu acho que estão funcionando Só que no AW eu não tenho todas as coisas liberadas e no Ghost eu tenho, até até tenho, só que eu não gosto muito de jogar o jogo Então vamos no Black Ops 2 mesmo aqui, vamos gerar a nossa classe aqui Vamos ver o que vai vir pra nós, vocês estão vendo aqui as 6 horas da manhã, tudo que eu estou fazendo isso aqui Só pra ter vídeo pra vocês hoje galera, que esse vídeo vai sair meio dia Só pra não deixar vocês sem vídeo Então vocês estão vendo a nossa classe aí de MSMC Sem obstinação, velho, e foda a gameplay cara Ó os Strix, Restorm, Lightning Strike, Low Star Bora lá, vou dar um corte aqui, vou chegar lá no console E já volto aí, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, nossa classe já tá pronta aqui Deixa eu só colocar o diamante aqui na pistolinha que eu me esqueci Então vou dar um corte, vou procurar a partida e quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa, no quintal, moleque Partida no início Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, cara Vamos sem boeira, vamos sem boeira Já vim cara aqui que eu tô ligado, ó Sempre tem um cara que nasce aqui, cadê ele? Não nasceu, olha ele nasceu lá Matei, boa moleque Nasceu sim, tava camperando e me matou Filha da mãe camper Vamos tocar essa granada pra ele lá Galera, eu tava em sessão tática, mas como a sessão tática não funciona Aqui no Free Foration Por isso que ficou essa classe aqui, moleque Vamos lá, cara Ah, velho, obstinação me fodeu, cara Jogar sem obstinação é... É tenebroso mesmo Vamos lá, a gente tá perdendo aqui Vamos ganhar essa partida, cara Voltstar acho que é meio impossível de nós pegar aqui Porque é 15 kills, cara E no Free Foration, ainda mais no quintal, é muito difícil, moleque Mas quem busca talvez se alcança hoje, né, cara Já matei o cara aqui Vamos na calma Na calminha, beleza Tem ninguém aqui, não tem Vamos na calma, esperar o cara nascer Tá aqui embaixo Matei Pensei que não ia matar ele Vamos na calma aqui Ó o cara aqui, matei o vagabundo Tamo perto do nosso primeiro streak ali Opa Opa Tem cara pra cá Não tem ninguém aqui Outro tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Vamos rápido, vamos rápido Pegamos aqui o primeiro streak Vamos com calma Vamos com calma Não vou soltar agora Tô camperando essa casinha aqui Ah não 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 Não tem ninguém aqui, cara Sai daqui Vamos soltar aqui o nosso Lightning Strike Soltar nosso Lightning Strike aqui, moleque Vai que pega Bastante cara Vamos Ah Botou essa merda aí Fica aqui, filho Tomara que ninguém me mate aqui, cara Não tem ninguém perto de mim Vai, filho, vai Pega dois Pega dois Um só Merda Vamos lá A gente tá quase alcançando os caras, velho Se nós pegarmos o outro estar aqui Vai ser sucessagem Ó o cara aqui Nossa O cara roubou minha kill O cara roubou minha kill Ó o cara aqui Nossa Como eu matei esse cara Nem acredito Tem um cara lá Não Não Eu perdi meu streak Olha que respawn bugado, moleque Eu perdi meu streak Porque o cara nasceu ali, velho Que respawn bugado, cara Não acredito Galera Perdi O Loadstar Porque o respawn bugou, cara Ah, agora vamos ganhar, né, velho Sem camperagem aqui agora Só no spawn traps Deixa eu ensinar como é que se faz Spawn traps No que tal, moleque Tu mata esse aqui Aí vai nascer um cara aqui Ó, ele nasceu Só que ele já tava correndo Tem mais um vagabundo aqui na frente Ó o cara aqui Aí tu volta pra cá Porque o cara vai nascer lá Cadê ele? Ó, nasceu ali, ó O que que eu falei? O que que eu falei? Tem um cara atrás de mim Matei nada Porque esse cara puxou a 12 Ó, camper É sempre aqui, ó, galera Tu vem aqui, dá uma miradinha na frente Não veio ninguém Veio sim Ai Tava vindo o cara lá, ó Tá vindo o cara lá, ó Mata ele Aí tu mata Tu já volta pra cá O cara era pra ter nascido ali Se não é Ou ele nasce aqui Nasceu lá sim Só que ele tá camperando É previsões de respawns, moleque É só tu treinar Que tu vai se ligar Qual é que é do bagulho, cara Só que tu tem que Tem que prestar atenção Porque senão se os caras não camperam Não é que nem aquele cara lá Camperou e me fodeu A camira tá horrível Mata ele, mata Mas não matou ele com a stun Pensei que ia matar Tamo ganhando Tamo ganhando Vamos lá Na fernicidade agora Puta É difícil, galera É difícil jogar sem obstinação Mata o cara aqui Olha ele nascendo ali Nasceu Aí tu corre pra cá Porque tem um respawn aqui na frente também Só que dessa vez Não deu certo A nossa estratégia aqui, moleque Olha o cara camperando Olha o cara camperando, moleque Vamos lá, vamos lá Dá pra ganhar ainda Na verdade a gente tá ganhando já Cadê os caras, velho? Ah, olha Olha que camper Olha que camper Sorte que é noob Sorte que é noob Sorte que é noob, meu garoto Ai Puta Pariu O cara tá chegando, velho Vamos ganhar logo aqui O cara tá chegando Matei Vamos com calma Olha a granada, não Velho Matou dois A granada do cara Tem um cara aqui, velho Vamos lá Final kill agora 360 Cadê o cara? Cadê o cara pra dar final kill? Nossa, velho Final kill No 360 like Que é a boa escurizada Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Deixa aquele like Favorito para a ligação Do vídeo do canal Me deixa um comentário Acharam desse vídeo Dessa final kill E desse espal bugado Que fez eu perder aqui O meu load Estreco E no mais era isso Gurizada 30 barra 13 Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui R altef Tentara Foi Fui 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 E... Fui Fui Fui